É isso aí galera, e hoje mais uma vez temos mais um vídeo para o nosso canal dos Tó Alegres Com essa galerinha muito animada aqui E hoje nós teremos o desafio da múmia no deserto, é isso aí galera Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e comentar também o que você quer ver daqui pra frente Uma ideia que a gente possa gravar pra vocês galera, é isso aí Como funciona então a nossa atividade de hoje Galera nós teremos duas equipes então, a equipe do Tio Café E a equipe do Tio Keco E eles também serão as nossas múmias Eles aparecem né então Ó, a função da equipe agora, a gente vai separar vocês, as duas equipes com eles Vocês terão um momento pra ter, separar o nome da equipe e um grito de guerra E vocês terão que fazer isso em 30 segundos Beleza? Tranquilo? Agora eu quero ver de quem é o melhor nome de equipe e qual o melhor grito de guerra E o primeiro ponto pela animação e pela criatividade vai pra equipe do Tio Café Agora, nessa segunda parte da nossa múmia do deserto, as duas equipes terão que enrolar, mumificar as suas múmias E também enfeitá-las, então a equipe que for mais rápida, enfeitar melhor a sua múmia, deixar ela impecável e tiver toda coberta Vai levar ao próximo ponto os nossos desafios da múmia no deserto Vamo lá galera, então ó Temos aqui Dois rolos de papel higiênico para cada equipe Por favor, múmias, Tio Keco e Tio Café, se posicionem Aonde? Aqui, deitar Galera, devagar vocês vão enrolar então o Tio Café Beleza, então finalizadas as nossas múmias estão mumificadas Vamo ver qual ficou a melhor agora Quero ver a equipe do Tio Keco se está animada Vamos analisar essa múmia então, deixa eu ver Olha só, ela tem um colarzinho muito lindo de flores, ó Com os boné barreta aí em cima Está completamente mumificada Muito bem, palmas para a equipe do Tio Keco Olha só, ela também está completamente mumificada Tem o cartãozinho do quarto, ó louco Ó, óculos de sol de verão Ó, e um belo relógio à prova d'água Então, a equipe que melhor mumificou a sua múmia É a equipe do Tio Keco Então, como vocês podem ver aqui Nós estamos empatados Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal E dar uns likes, tá? Galera, qual é a função de cada equipe agora? Agora que vai acontecer A grande guerra de bexigas d'água Mas não é pegar ainda Como é que vai acontecer? Cada equipe vai ter que defender a sua múmia E não vai poder atravessar o campo do adversário A equipe que estiver com a múmia menos molhada Ganha o nosso desafio Atenção! Então, é 3 É 2, é 1 Valeu! É bom! É bom! É bom! É bom! É ruim! É bom! É bom! Vai lá, galera! Toma essa! Vai! 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 É bom! É isso aí, é isso que é tão alegre, você ganha de mexigas e animação, vem curtir essas horas para a gente. Galera, é isso aí. Vamos lá, cada equipe quanto a múmia, vamos analisar, vamos analisar, vamos analisar. E a equipe que venceu foi a equipe do Tio Caco! Ainda sobrou uma fitinha da múmia ali, ó. É isso aí galera, e como em todo e qualquer desafio que exista, tem um vencedor e um perdedor. E hoje o perdedor foi o Tio Café, e o Gugacinho pra ele vai ter que limpar a quadra! Vai lá a cabeça! É isso aí galera, esse foi o nosso desafio na múmia do deserto, com essa galera bem animada. E é isso aí galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e deixar seus likes aí, e comentar também como você achou do nosso vídeo aí. Fechou? É nóis! E tem mais o Alex do Quinta! Tem mais o Alex do Quinta! Tem mais o Alex do Quinta! Tchau!